Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal do Ateliê Mundo das Unhas Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Cláudia Maria E eu convido você a se inscrever nesse canal Você que gosta de decoração de unha, tem muita coisa bacana aqui Então vem comigo, vem aprender a decoração da forma mais fácil possível Hoje tem três decoraçõezinhas E uma delas é essa daqui que tá na minha mão São três flores super fáceis de fazer Pra você arrasar nas unhas das suas clientes, meninas Então não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho pra você receber as notificações do canal E me seguir nas minhas redes sociais, como Instagram e Facebook Eu aguardo vocês lá Preparados pro tutorial? Pega o material aí, pincel, tinta, disquinho E vamos à aula, tá bom? Beijo meninas, tchau! Bom meninas, e olha que flor facinho de fazer, ó Pra você que comprou o kit do Ateliê Mundo das Unhas de Boleadores Ó, que vem com esse boleador aqui número 6 O maior Vamos lá, pega ele Boleador número 6 E o pincel 402 barra 00 da Kondo Esse aqui meu tá bem velhinho e bem gachinho Por isso que eu coloquei esse papelzinho aqui Porque já sumiu a descrição do cabo Essa tonalidade aqui é bem semelhante à tonalidade da minha unha É o azul petróleo Esse aqui é tinta acrílica, tá? Por quê? Porque ela seca mais rápido pra finalidade que a gente vai fazer agora Mas eu tô trabalhando também com tinta de tecido Branco e azul petróleo Apenas, somente essas duas cores por enquanto, tá bom? Pegou o boleador grandão, ó Vamos lá com um lado menorzinho Eu preciso pra fazer essa florzinha Que é uma flor de bolinha, óbvio Eu vou molhar a pontinha do meu boleador E eu preciso colocar um miolo na minha flor Pra mim ter uma base, né? Da onde eu começo, pra onde eu vou Né? Em que direção seguir, ó Coloquei uma bolinha bem miudinha, tá? E agora eu vou com o boleador na tinta azul petróleo E vou colocar bolinhas ao redor dessa daqui Cinco bolinhas, tá? Vamos lá Uma Duas Três Cuidado pra não botar uma bolinha muito pequenininha, tá? Por isso que tem que ser esse boleador grandão, tá? Quatro Cinco Cinco bolinhas, ok? E eu vou aguardar a secagem, beleza? Bom, meninas, logo abaixo eu fiz mais uma florzinha apenas com três pétalas E eu vou repetir o processo na outra mãozinha, no outro dedinho Só que agora, ó O miolinho da minha flor vai ser azul, tá? E as pétalas serão branquinhas Voltei pra primeira florzinha E agora eu vou trabalhar com a tinta branca e ainda com o boleador número seis, maior, tá? Eu vou encostar o boleador com a tinta branca dentro da bolinha azul Só que eu não vou preencher essa bolinha toda, não, ó Só um pedacinho dela, tá vendo? Só um pedaço Vamos fazer uma bolinha menor Ó Tem que deixar uma voltinha de azul aparecendo Repete a mesma coisa na florzinha de baixo E eu vou repetir a mesma coisa com o outro dedo Só que agora com tinta azul Voltei pro entorno da florzinha que tá em branco Volta de novo pra finalizar a florzinha com o miolinho azul É uma sequência azul, branco, azul E aqui, no caso, as pétalas finalizaram com azul E eu vou colocar uma bolinha de branco Agora você vai precisar de um palitinho com a ponta bem afiada E o pincel 402, tá? Nessa florzinha aqui, em que a ponta da flor é branca A gente vai colocar folha azul Coloquei a folhinha Deixei de lado o pincel Vou pegar a ponta do palito E vou arrastar de dentro para fora Próxima florzinha eu arrasto Fazendo um risquinho Olha lá Já temos vídeo aqui no canal Limpa, tá? Limpa a ponta do palito Arrasta de novo Limpa Já temos vídeos aqui no canal Explicando a utilização dos palitinhos, tá? Flor de palito E tinta branca 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 Você também pode repetir ao redor da unha O mesmo tracejado, só que com azul Com a ponta do palito Bolinha Os intervalos Olha que maneiro, meninas Olha isso Uma decoração simples Que cabe em qualquer unha Qualquer tamanho de unha Porque a flor é de bolinha E fica muito divertido Confere lá na página do Ateliê Mundo das Unhas Tem outras decorações com flores de bolinha Segundo modelinho de flor, meninas Eu estou aqui com duas tintas de tecido Rosa escuro e a tinta preta Eu vou começar com o boleador A gente vai pegar um boleador De ponta bem miudinha Vamos molhar na tinta rosa escuro E na parte de baixo Eu fiz duas espanholas Na ponta da minha unha O esmalte que eu utilizei Foi esse daqui Estrela do Mar Da Avon Eu vou colocar Apoiar a pontinha do meu boleador Vou fazer uma bolinha E vou puxar pra baixo Eu vou fazer como se fosse uma gotinha De ponta cabeça De novo Eu vou repetir a mesma coisa Só que agora A minha gotinha Vai ser menor Menorzinho Menor do que a primeira A do meio tem que ser mais alta Vou subir um pouquinho Vou repetir novamente A mesma florzinha Vou fazer uma bolinha um pouco maior E vou puxar pra baixo Formato de coxinha De novo Mais duas Só que menor E a minha terceira florzinha Aqui ó Lá em cima Bolinha Puxa pra trás Com a pontinha do pincel 402 Na tinta preta A gente puxa O caule Das flores Vamos lá De baixo pra cima Pronto Vocês viram que eu puxei Três risquinhos Um, dois, três Eu vou molhar um pouquinho mais a ponta do pincel Aperta a pontinha E já sai uma folhinha Agora a gente vai fazer o contorno Nas flores Com dois risquinhos no meio Contorno do botão Do botãozinho aqui no cantinho No alto A mesma coisa Contorno em volta primeiro E agora a gente puxa Alguns tracejados Olha Finalize a decoração Passando um extra brilho Esse aqui que eu tô usando É da Ludurana Pronto meninas Olha que linda que ficou As nossas flores Mais uma Vambora Terceira decoração Vamos lá E agora a gente vai fazer o contorno Tchau Vambora Tchau Vambora E agora a gente vai fazer o contorno Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto